Não só as mãos, as mãos, pés, nariz, as extremidades, elas tendem a ficar um pouco mais frias porque nessa fase de estresse há uma diminuição no calibre dos vasos da periferia porque é mais necessário ter uma irrigação no coração, pulmão, toda a região mais proximal, nos músculos mais proximais, para que eu tenha uma potencialidade para atacar, para fugir, para que o meu sistema respiratório, meu sistema cardíaco possa pulsar da melhor maneira possível para que eu possa sair daquele conflito, sair daquela situação. Então sendo assim há uma irrigação maior central e uma diminuição do calibre dos vasos periféricos. Diminuindo o calibre dos vasos passa menos sangue, passa menos calor naquela região.